Eu já começo no primeiro dia do ano com um caso, afinal de contas a gente paga tanto imposto em troca de nada pelo jeito. O Igor, 21 anos de idade o rapaz, estava internado no hospital esse garoto que era querido pela família, que tinha um futuro promissor porque era extremamente dedicado nos estudos, morreu simplesmente porque ele havia caído de moto, bateu a cabeça, precisava de um neurocirurgião com urgência. E o hospital onde ele estava não tinha neurocirurgião. Vem pra mim, por favor. A pergunta é a seguinte, se o hospital diz que não tem um neurocirurgião, por que não transferiram rapidamente o rapaz para um outro que tivesse a estrutura para atendê-lo e salvá-lo da morte? Veja a sua reportagem. O sonho dele era arrumar um emprego. Pra? Pra ajudar a mãe. Mas o filho do seu Cosme não teve como concretizar o sonho. Igor Matheus Damasceno, de 21 anos, morreu 24 horas depois de dar entrada no hospital estadual Albert Schweitzer, em Realengo. Para a família, o jovem foi mais uma vítima da crise na saúde. Não tinha neuro, não tinha ortopedística. As pessoas estavam entrando lá quebrada e saíam quebrada. A verdade é essa. O filho do seu Cosme sofreu um acidente de moto na véspera do ano novo. Bateu com a cabeça, ficou inconsciente e foi levado para uma das maiores emergências da Zona Oeste aqui do Rio. Como não tinha neurocirurgião, a promessa era de transferência imediata para outro hospital da rede estadual, onde havia o especialista. A família ficou aguardando, a promessa não foi cumprida e Igor morreu. Revoltado, o pai faz um desabafo. E como fica, governador? Hoje é meu filho. Amanhã pode ser o seu. Na véspera da morte de Igor, uma equipe da Rede Record encontrou a irmã dele desesperada na porta do hospital. Ele não pode ficar aqui. Ele tem que ser transferido o mais rápido possível, meu Deus. Aqui não tem nada. Meu irmão bateu de cabeça, está esperando por aparelho. Agora, para a família, restam a lembrança e muito sofrimento. Essa transferência, por acontecer-se, evitava tudo isso aí. Hoje estaria com meu filho aqui, cantando, sorrindo, brincando. Entendeu? Tudo que ele gostaria de fazer. O ano começa com velhos problemas. Falta de médicos e remédios, demora no atendimento e descaso com a saúde da população. Ai, meu Deus do céu. Luiz Manuel dos Santos, de 54 anos, também precisa de um neurocirurgião. Ele caiu da larde de uma altura de 6 metros. O motorista foi levado para o mesmo hospital onde Igor morreu. O que eles relataram é que colocaram ele em coma induzido, ir para respirar com a ajuda de aparelho. E só isso, porque falaram que não tinha mais nada para fazer. Não tinha recursos aqui para fazer por falta de médico. Viviane fez de tudo para conseguir vaga para o pai em outro hospital do estado, onde o paciente pudesse ter um atendimento adequado. Foram três dias de luta. No fim de semana, a transferência finalmente saiu. Mas a preocupação da família continua. O próprio médico falou que ele estava correndo risco de morrer, né? Então, assim, a nossa preocupação é... O que a gente espera é que não tenha sido tarde demais. Que tristeza, não é? O Rio de Janeiro está largado, numa crise tremenda no fundo do poço. É bom que as pessoas pensem duas vezes, três vezes na hora do voto, porque é inacreditável. Um jovem de 21 anos morrer por falta de médico. Não dá para se admitir isso num país onde o brasileiro trabalha três meses e meio por ano para pagar só os seus impostos. Três meses e meio dos nossos salários vão só para pagar imposto. Em troca, tem essa humilhação e morte nos hospitais brasileiros. Um idoso agredido por ladrões. Outro caso, 86 anos de idade, tinha esse senhor. Tem a foto dele aqui? Essa é a casa, não é? Uma casa de alto padrão. Pode pôr as imagens, por favor? O seu Francisco, de 86 anos, estava em casa. Ele era deficiente físico, mesmo assim os bandidos entraram. Repara aí na imagem de câmera de segurança. Os bandidos entraram e sem dó nenhuma, sem piedade, sem piedade, mataram o seu Francisco por nada. Ele estava sozinho em casa, quatro criminosos entraram, um senhor que nem andar conseguia e mataram o pobre desse idoso. Põe no ar. Francisco Ricardo Soares, de 86 anos, estava internado na UTI em um hospital particular da Zanorte, desde que foi agredido por bandidos durante um assalto na casa dele, no setor de chacras da Granja do Torto, no dia 31 de dezembro. Ele não resistiu e morreu. A família está revoltada com o que aconteceu. O mais difícil é você saber que, embora ele não fosse ficar muito tempo ainda conosco, é muita covardia o que fizeram com ele. Ele não teve nenhuma possibilidade de defesa. Quatro bandidos participaram do assalto. Francisco estava sozinho em casa quando tudo aconteceu. As imagens de circuito interno flagraram a chegada dos suspeitos. Veja que o rapaz de bermuda azul anda no gramado. Olha, observa a movimentação e volta. Em seguida, aparece novamente. Só que agora com os comparsas que correm em direção à casa. Os bandidos tiveram acesso à chacra pelos fundos. Eles pularam a cerca e arrombaram esta janela para entrar na casa. Lá dentro, foram surpreendidos com a presença do idoso que foi agredido e trancado dentro do banheiro. Enquanto isso, os criminosos revistaram toda a casa atrás de dinheiro e objetos de valor. Mas até o momento, a família ainda não conseguiu identificar o que teria sido levado por eles. Os bandidos conseguiram fugir. Mas a polícia logo começou as buscas, que contaram com a ajuda do helicóptero da PM. Apesar dos esforços, até hoje ninguém foi preso. Eles encontraram duas pessoas. Levaram, inclusive, para o meu pai identificar lá no hospital. Só que meu pai já não estava em condições de fazer identificação. Eu não quero vingança. Eu quero só que essas criaturas sejam presas. E que não façam a outros velhos o que fizeram com o meu velho. Afinal de contas, eles têm do lado deles uma lei que não pune como deveria esses criminosos brasileiros. Então eles matam mesmo. Querem saber de humilhar, torturar. Parece que eles aproveitam cada segundo para fazer o mal. Porque sabem que lá na frente vão ter uma punição que não é muito grande, pequena. E depois, quando saem, saem da cadeia com sangue nos olhos para vingar os seus pares, os outros bandidos. Por exemplo, aqui no bairro do Morumbi, para você que é de fora de São Paulo, é um dos bairros mais bonitos, mais bem planejados, mais cercado por muito bandido. Na noite de Ano Novo, por exemplo, vocês acompanharam dois homens baleados em assaltos. Um deles, um estudante de jornalismo que tinha passado o fim de ano, uma meia-noite com a família, saiu para visitar a namorada, foi morto por tiros. Agora, os moradores do Morumbi tiveram uma ideia, depois de tanto assalto, ideia essa que pode ser, inclusive, copiada pelo Brasil todo, se der certo. Eles estão usando um aplicativo no celular para alertar os vizinhos sobre ações criminosas. Vamos ver se isso está dando certo. Pode encher a tela. Uma triste rotina na região do Morumbi. A minha família foi destruída, né? Eu, meu marido, não só meu marido, como minha mãe, como toda a minha família. Mais dois crimes em plena noite de Réveillon. Falar para ele, filho, cuidado na hora de sair, trava as portas do carro, fecha o vidro. Os conselhos do pai não foram suficientes para evitar que o filho fosse mais uma vítima da criminalidade. O estudante de jornalismo Eduardo Marques tinha 23 anos. Pouco antes, tinha celebrado a virada do ano com a família. Me abraçou, falou que me amava. Eu falei que eu amava muito ele, que ele era um filho ótimo para mim. Depois da meia-noite, o jovem foi buscar a namorada com este carro. Um presente que ganhou do pai havia apenas um mês. Segundo a polícia, o casal estava parado no semáforo na avenida Francisco Morato, quando os criminosos chegaram. O rapaz tentou escapar e acelerou, mas foi baleado na nuca por um dos assaltantes. Mesmo ferido, dirigiu por alguns metros até bater contra um poste. Os criminosos fugiram sem levar nada. O jovem foi socorrido e levado para o hospital, mas já chegou inconsciente e morreu pouco depois de hemorragia. No local, ficou o vidro do carro e a marca do tiro que atingiu Eduardo. Na mesma noite, a cinco quilômetros dali, um casal e uma criança foram atacados por cinco assaltantes na rua Nelson Gama de Oliveira. Um dos bandidos atirou e o motorista, um engenheiro civil, foi baleado de raspão no braço. Cansados de tanta violência, os moradores da região do Morumbi não param de procurar alternativas para tentar se proteger e chamar a atenção das autoridades. A mais recente é este aplicativo de celular. Através dele, os usuários podem divulgar crimes e atitudes suspeitas na capital e região metropolitana. É possível visualizar o local exato e o tipo de ocorrência. O aplicativo tem feito sucesso, principalmente no Morumbi, e tem servido de alerta para os moradores que estão cada vez mais assustados. O presidente do Conselho de Segurança do Portal do Morumbi acredita que compartilhar informações sobre os pontos de violência pode ajudar. Os aplicativos, eles remediam, eles não previnem, eles não informam no exato momento. Nós precisamos ter alguma coisa que seja violar a polícia lá, imediato. O aplicativo é muito bom, vai ajudar as pessoas a entender uma localidade, entretanto, o Estado precisa que seja feito o BO. Legalmente falando, você precisa ir a uma delegacia presencialmente ou acessar o site da Secretaria de Segurança Pública e fazer um BO eletrônico. Ou seja, o Estado precisa dessa informação para ele poder planejar o seu policiamento. Onde ele vai distribuir as viaturas, o efetivo humano, assim por diante. Olha, minha gente, está me chegando uma imagem, uma imagem muito intrigante. Afinal de contas, o ator e cantor Rodrigo Andrade estava num voo particular, saindo do Rio de Janeiro a semana passada, indo para São Paulo. E ele, coloca a foto do Rodrigo aqui, por favor, a imagem dele. Isso, deixa a imagem do Rodrigo aqui. Essa é uma imagem de dentro do avião. E no momento que ele ia do Rio de Janeiro para São Paulo, nesse jato particular, estavam também a bordo o piloto e o copiloto. Ele disse o seguinte, olha, eu pensei muito se eu postava essa imagem ou não. Porque, afinal de contas, o que nós vimos? Perguntamos para a torre de controle e disseram que não tinha nada. Olhamos o radar do avião, não tinha nada na rota de Rio para São Paulo. Pode soltar a imagem, por favor. Ainda não coloca a imagem... Não. Ok. Coloca a imagem dele só, por favor. Isso. Eu quero mostrar a imagem daqui a pouquinho para preparar o pessoal de casa. Por quê? O que eu estou dizendo. Não é a... É a mesma... É o mesmo tipo de imagem que eu já fiz várias reportagens no nosso... Pode soltar a imagem, só não mostra o objeto ainda, por favor, Edu. É o mesmo tipo de objeto voador não identificado que eu já mostrei algumas vezes que apareceu em São Paulo. Só que, pela primeira vez, alguém tem coragem de gravar de dentro do avião, mostrar no radar do avião, perguntar para a torre de controle de São Paulo e para o próprio piloto para saber o que era aquilo que estava no céu de São Paulo. Eu vou dar um recado e, na sequência, tem imagem do radar aí ou não? Cadê a imagem do radar? Ele mostra no radar. Perfeitamente. Olha, aqui não tem nada. Isso aí, essa imagem. Olha só, ele olhando para o radar e ele via no trajeto do Rio para São Paulo que, naquele ponto por onde ele passava, o que tinha de anormal que eles estavam vendo, que era extremamente luminoso no céu, não aparecia no radar. O que deixou o piloto e o copiloto ainda mais intrigados. Eu vou dar um recado e, na sequência, nós vamos ver que o objeto é esse que assustou o ator no voo do Rio de Janeiro para São Paulo essa semana. Eu vou dar um recado e, na sequência, eu vou dar um recado e, na sequência, eu vou dar um recado.